Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui em Fala Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo a tunagem dele, o carro tão esperado da DLC. O carro que foi quando a DLC foi anunciada, ele apareceu lá do lado assim, a imagem dele, todo mundo foi a loucura porque ele parecia de frente uma Lamborghini Huracan e de lateral, parte traseira ali, ele parecia com um Lycan Hyper Sport. E pra quem não sabe qual é o Lycan, lembra do vídeo do Velozes e Furiosos 7 que o cara sai pulando de um prédio a outro em Dubai, pois é, aquele é o Lycan Hyper Sport. Vamos entrar aqui que eu não lembro onde diabos aquele carro foi parar, vamos entrar aqui em contato com o nosso mecânico pra chamar ele aqui, né? Lembrando galera que hoje já teve a tunagem do Grat, o novo esportivo, eu acho que ele tá em Murrieta, não, não tá em Murrieta, Laguna, aqui, Laguna, Reaper, o ceifador. Já teve hoje a tunagem do Grat, né, do novo Grat, aliás, o Bestia, eu acho que seja esse o nome, eu não vou lembrar agora. O nome do carro que eu nunca lembro o nome e achei feio que dói, o... Meu Deus, como é o nome do carro? O FMJ, galera. Sim, já teve a tunagem desses dois carros, já teve a compra do nosso escritório e está aqui o nosso Pegasi Reaper, uma mistura de Lamborghini e Huracan com Lycan Hyper Sport. Meio que, nossa mano, não sei se vocês sabem, mas Ferruccio Lamborghini é um dos caras que eu tenho um respeito muito grande, muito mais do que o Ferrari. Eu gosto muito mais de Lamborghini, eu tenho uma miniatura de uma Lamborghini Heavitton oficial da Lamborghini, cara, linda, diga-se de passagem. Então, Lamborghini no GTA é um carro que eu trato com o maior respeito e um carro que eu tenho a maior vontade de comprar, até hoje eu ainda não tive coragem de comprar, que é o Vaca, que é uma Lamborghini Murcielago, meio que Lamborghini Murcielago, meio que Lamborghini Galhardo. Então, está aqui o Reaper e vamos agora tunar o Reaper. Vamos descer aqui para o nosso Los Santos Custom de Boteco, mas é a Los Santos que eu gosto de tunar. E galera, já fico de antemão dizendo aqui que é um carro que vai ser testado sim contra as duas maiores lendas de corrida hoje, no caso o T20 e o Osiris, lembrando que o FMJ também vai ser testado, eu espero que o FMJ seja testado. E o Grote vai ser testado contra o LG RH8, considerado o esportivo mais rápido do jogo, que é grátis, tá? Blindagem a gente vai começando 100%. Os freios, né, topado. Vamos fazer que nem os outros, galera. A gente tuna primeiro o motor, depois vai para a parte da estética. Se bem que eu estou vendo aqui que esse carro não tem muita tunagem não, hein. Vamos ver aí, vamos ver o que é que dá, né. Explosivo não, buzina não, vocês sabem. Fireóis, Fireóis Xenor. Como vocês devem saber, isso é uma Lamborghini, então eu não vou mexer na parte de botar nenhum num carro desse. Amarelo no preto, óbvio. Lamborghini, para mim, sempre vi a Lamborghini como um carro amarelo. Então, esse carro vai continuar amarelo. E essa roda, mano, essa roda padrão está linda, cara. Ah, cara, não tem nem o que mexer nessa roda, sério. Spoiler. Spoiler baixo. Spoiler alto. Aerofólio de carbono. Cara, uma Lamborghini com spoiler, velho. Não. Mano, esse carro vai ficar o mais básico possível, tá? Então, se vocês acharem ruim, infelizmente eu não posso fazer nada, mas eu tenho um certo respeito muito grande, uma apagação de pau muito grande para Ferruccio Lamborghini. E, sinceramente, pneu a gente nem vai mexer nisso aqui, só vai botar a prova de bala. Olha lá, cara. Internet hoje está no lugar. Fumaça do pneu, não. Janelas, fumesão pretão. Topado. Bom, como vocês puderam ver, é um carro que não tem muito o que se tunar, né? Então, proteção está em 100%, os freios já estão certos, o motor também, explosivo não, buzina não, luzes já está. Prevenção, perda o roubo, já está também. A pintura dele, mano, eu vou atrás de uma pintura metálica de amarelo. Amarelo corrida, que é um amarelo bem, bem, pá. Chegou, deixa cego. Cor secundária, cara, o que muda na cor secundária desse carro? Vamos lá. Cara, é impressão minha? Caralho! Muda a parte de dentro do carro, mano. Parte do designer do carro muda dentro, velho. E se eu não me engano, é só isso mesmo, hein? Que muda. E, mano... Tá amarelo. Vamos descer aqui para um amarelo corrida, só para combinar com a parte de fora. Emblema do comando, não. Vender, não. Spoiler, cara, não. Não vou botar spoiler em uma Lamborghini. Transmissão, ok, ok. As rodas, não vou mexer essas rodas para mim, estão lindas. Cara, o carro que todo mundo queria é o carro que menos tem tunagem. Mas... Dizem que é o carro mais rápido do jogo, né? Esse aqui é o carro mais rápido do jogo, vamos ver. Cara, esse... Esses quatro canos de escape traseiro dele aí, tá estranhão, né? Mano, já deu para perceber que o carro tem uma aceleração sinistra, cara. Serião mesmo. É um carro que vale a pena o teste, tá? É um carro que... Vocês já estão vendo aí que é um carro que... Não tem, assim... Muita tunagem, então... Quem gosta de tunar o carro para ficar parecendo o carro do Unifor Speed, não vai animar muito com esse carro. Mas, para quem gosta do carro mais simples, esse carro é lindo, cara. É lindo. É uma Lamborghini, né? É uma mistura de Lamborghini. E... Cara, nem tenho o que falar muito, porque... Já disse, eu sou muito paga-pau da Lamborghini, então... Nossa Senhora, cara. Esse carro para mim está lindo. Sério, está lindo, lindo. E, galera, esse vídeo foi mais curtinho, beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Tem aqui os outros vídeos, né? Que eu vou estar tentando trazer tudo hoje. Mas, hoje depende, porque se esse é o último vídeo, que eu estou pensando em botar ele como o último vídeo... Então... Não sei, tá? É... Então, deixe aí seu like se você gostou do vídeo. Hoje foi uma porrada de vídeo para ser gravado. Então, vamos estacionar ele aqui para ninguém bater nele. Então... É o que deu para fazer, galera. É o que deu para trazer da DLC. Obviamente, eu precisaria estar com alguns amigos aqui para... Está trazendo outras coisas aqui. Deixa eu puxar os outros dois carros para cá. Para vocês verem os três, né? De lado a lado. Vou botar ele aqui. Nesse lado vazio aqui, vamos botar o FMJ. Lembrei do nome do maldito. Então, está aí. Reaper, um super. FMJ, um super. E o bestia da Ferrari. Que estar aí também. Vem e vieram com a DLC. Beleza, galera? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui.